Então, em resumo é isso, Cris. A gente ainda tem chuva hoje, sábado, em boa parte do estado. Pra domingo, aí sim, dá uma trégua a gente poder respirar um pouco melhor. Que primavera chuvosa, né? Primavera, primeiro de setembro, outubro, novembro, dez meses. Verão vai ser chuvoso também, infelizmente. É o El Ninho. É o El Ninho. Bom, gente, hoje ficamos por aqui. Amanhã tem mais Jornal do Almoço. Alice Bastos Neves está chegando por aí com todas as notícias do esporte em seguidinho. Até amanhã. Tchau, gente. Ótima quinta-feira. Até amanhã. Jornal do Almoço Oferecimento Tordilho Alimentos Faz tudo pra você Comel Soluções de Engenharia E Unicred Você é único Você é Unicred Integração